MOLOFAKERS, BEM VINDOS A MENOS FRITOS SENSACIONAL O 3º MENOS FRITOS NO ANO E o 1º no cenário novo Cenário novo, sensacional Temos uma máquina de fliperama aqui do lado Temos os nossos bonequinhos usuais E a gente tem outra pessoa aqui no meio E aí MOLOFAKERS Cara eu queria muito falar isso O que é o Leo? Quem é você? Além de ser mil conterrâneo Verdade As terras longínquas de salto Eu sou o Leo, chefe Leo Conral, trabalho com gastronomia Participei de um programa A Food Truck Batalha na GMT Uma competição de food truck bem bacana Vários chefes de cozinha Fiz comida mexicana lá, botei o truck pra fora Botei o truck pra fora Exatamente Por conta de tudo isso Que o Leo participou da batalha do food truck A gente vai fazer uma receita de food truck Uma receita famosa de food truck Que é o lanche cubano Do filme Chef Quem não viu É um filme muito bacana É um filme fofo Retrata lá Relacionamento entre pai e filho E tem como pano de fundo Um chefe que saiu de um restaurante famoso E foi se aventurar no food truck da vida Você vai ficar com vontade de ir pra cozinha E fazer qualquer coisa lá Vai tirar fome também A gente vai falar mais sobre o filme No meio da receita aqui Enquanto isso agora a gente vai começar a fazer a receita efetivamente Cara a gente vai começar Eles fazem lá A parada Com um pênilzão Pênilzão Foto aqui Dá uma fome Deixa marinada por 24 horas Até mais sei lá quanto tempo fica Depois eles assam Deixa douradinho Só que cara Tá ligado né A gente vai fazer isso tipo Na sua casa tem que ser uma coisa mais Ágil Você tá com fome pô Tá com fome Então a gente vai usar aqui ó Bifes de lombo Lombo de porco Lombo de porco Lominho E ele tá em bifes pra ficar mais fácil de pegar o sabor da marinada Né? Né chefe? Tá correto chefe? Sim, com certeza né O bife estando pequeno ele até Então anota aí os ingredientes da marinada Você vai precisar de Bifes de lombo Um punhadinho de hortelã Um punhado de Na minha Placa Na minha placa Não tem problema Coentro Eu gosto muito Também gosto A galera não curte Ela é bem forte né Então cara É um punhadinho Se você não gosta Tira Coloca salsinha Sim, cebolinha Uma laranjinha A gente vai usar as raspas E o suco de uma laranja Suquinho de dois limões Uma pitada Uma talagada de Cominho Alho Dois leitinhos Azeite E sal E sal Sal Pimenta? Pimentinha É opcional primeiro Pimentinha Que legal Acho Tem um problema Basicamente misturar tudo Todos os ingredientes da marinada Com a carne E uma pitada de cominho Ó Ó Ó Lindo Uma pitada né Você colocou o pote inteiro aí Tá bom Léo? Não, mas tá bom Tá bom? Você colocaria um pouco a mais? Na dúvida eu diferenci Azeite Azeite né Talagada Talagada de azeite Agora a gente mistura Olha cara Você tem que fazer a carne incorporar o sabor É Entrar bem dentro né Agora os ingredientes para a montagem do lanche Só precisar de baguete Baguete Queijo Suíço No caso a gente tá usando gruyere Mas você pode usar emmental também o queijo suíço Emmental Eu não sei se existe ou outro Mas enfim Um queijo Gostoso Furadinho Com cara de queijo Queijo desanimado Queijo com cara de queijo Boa Picles Fatinhas de presunto royale Ou qualquer presunto Qualquer presunto É Manteiga Mostarda Mostarda E só E já se passou Meia hora Caralho Vamos pegar a carne da marinada A gente podia ir cortando o pão A gente vai usar qual o tamanho do lanche? Uma Um palmo Normalmente ele é grande né? Um palmo Cada um Vai dar três Cara Agora que eu visualizei porque também o sanduíche é cubano Por que? Porque é o charuto porra O charuto e você corta as pontas Bom Aqui eu acho que já Tá legal Acho que já dá pra Vamos pro teste d'água Vamos pro teste d'água Que no filme chefe ele mostra também como você faz o teste É mesmo? Eu gosto Escuta Escuta o som do sucesso Ó Ó Véio Porque no filme ele tem o relacionamento dele com o filho dele Então o filho dele pequenininho, sei lá, de 11, 12 anos ajuda ele no food truck E ele chega e fala assim, vai testar a chapa Daí ele vai Não, não coloca não aí porra Quer provar o que é o suízo? Hum Muito bom É suízo Vamos lá Garoto Tá aí Magicamente Tá aqui Tá aqui Os bifes Prontos Fritinhos Fritinhos Delícias Teco, vamos dar uma dourada no pão? Vamos, vamos dourar, vamos dourar no pão, cara Porque esse é o segredo, hein Vai passando, vai passando a manteiga aí e eu já vou tacando Eu vou passando Vou passando, vou passando, cara Qual foi o maior perrengue que você passou lá no Batalha do Food Truck? Cara, o maior, maior de todos assim foi a falta de grana Porque a gente começa com 500 reais cada um, né? Pra fazer a compra, pra fazer sua receita Aham Porém, eu perdi a primeira prova e na primeira prova eu já saía atrás Porque a gente fez uma aposta e tal Cara, eu cheguei pra fazer as compras e eu não tinha grana Poxa, passei no caixa e não conseguia pagar o que eu peguei E aí que eu comecei a chavecar todo mundo do mercado, assim, todo mundo Ah, você foi pedir grana pra galera? Eu fui pedir desconto Cara, eu juntei todo mundo, assim, todo mundo, os funcionários E fiz eles cantarem em coro pra me dar um desconto Dá um desconto pro menino, menina, sabe? Os caras ficou puto comigo O meu concorrente, ele ficou possesso Podia fazer isso, podia Ah, não tava lá falando que não, né? Você usou seus talentos, né? Tem que cantar, né? Seu charme saltense Seu charme saltense, muito bem Aí sim, hein? Deixa eu passar bastante mostarda Seguindo exatamente a receita do filme Teco, por favor Vou passar, cara Besunte de mostarda Besuntar, hein? Agora a carne por cima E vou passar o presunto na chapa rapidão Chapa Fechou Linha de produção, hein? Linha de produção Linha de produção, cara Porque o food truck é assim, né, cara? É bem isso mesmo, cara O segredo O segredo É saber pincelar baguete, velho Qual que é o negócio, Dani? Qual que é o negócio? O negócio Qual que é o negócio? O negócio é pincelar baguete, velho Não tem erro Será que faltou nesse lanche? O que? Bacon Ah, cara Mas tem presunto e porco Mais porco, velho É? Mas o bacon é diferente O John Favreau Ia ficar orgulhoso da gente, cara Eu também acho Ia ficar orgulhoso da gente Aliás, vamos provar já? A gente tem o nosso próprio John Favreau aqui, né, cara? Porque o cara é o maior polivalente do caralho O cara é o polivalente O John Favreau é ator, diretor, produtor e tudo mais Esse cara é o quê? Modelo e manequim Modelo e manequim Modelo e manequim Ator Chefe Chefe Saltense Gameiro Gameiro E joga médica Joga médica Joga médica hoje em dia, velho Porra, eu jogo médica Vamos provar? Cadê o meu? Aqui, ó Ah, tá aqui Porra, velho Vou pegar o que tem menos picos Aê Vamo ver Ó, ficou muito bom Ó Caralho Que cara Hum A manteiga no pão, cara O que é isso? Tem sempre tudo Nossa Esse queijo O picles Eu tinha o picles A mostarda Caralho É isso Faça em casa e mandem fotos pra nós Usando a hashtag Em mim A gente tem que enfatizar Cara, a gente tem que enfatizar Faça em casa mesmo Porque esse de verdade Faça, velho Porque não é difícil Faça E é sensacional Vale a pena, cara É simples Siga também o Léo com o Raul no Instagram E também continue assistindo nossos vídeos aqui do lado Assine o nosso canal aqui em cima Clicando no botão Continue O que mais eu ia falar? Só isso, né, cara? Ah, se quiser mandar dinheiro, eu mandar Tem caixa postal, manda um presente Vamo pôr comer esse negócio que tá Eu já sabia mesmo já, velho Tá muito bom, cara Eu não pude nada porque tá muito bom Só quero comer Eu não pude nada porque tá muito bom